Oi Jesus, oi Jesus A verdade é que todos os dias pela manhã as coisas são renovadas, né? A misericórdia, as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. A graça do Senhor, ela está sobre a minha vida a cada manhã. E isso me faz entender que a cada manhã eu tenho uma nova oportunidade diante de Deus de realizar coisas preciosas e maravilhosas diante de Deus.